A farmácia Santa Cruz tem toda a linha de medicamentos, perfumarias, higiene pessoal e ainda conveniência. Ofertas imperdíveis toda semana, venha e confira. Aqui você também pode adquirir medicamentos pelo programa. Aqui tem farmácia popular. A farmácia Santa Cruz fica na rua Padre Salvador Renas 700, próximo a Unicentro e o diz que entrega é 3035-4422. Amigo Caminhoneiro, o aumento de potência melhora no desempenho e autonomia. Esses são alguns dos benefícios que a reprogramação proporciona ao seu veículo. E na KR Diesel você pode contar com este serviço. Também especializada em motor, caixa de câmbio, diferencial, elétrica, sistema pneumático e muito mais. KR Diesel, rua Jorge Alves Ribeiro, 1827, Conradinho. Mecânica Augustinhaque, automóvel, van, utilitários, linha diesel e gasolina, serviço de motor, caixa, diferencial, suspensão, injeção eletrônica em nacionais e importados. Assistência no campo e socorro 24 horas. Mecânica Augustinhaque, na Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 2930, Vila Bela. Mer Esquinão. Tudo em um só lugar. Mercearia, panificadora, sorveteria. Venha provar as delícias do nosso buffet. E a segurança e comodidade de serviços bancários, com o correspondente caixa. Mer Esquinão. Fica na Rua das Palmeiras, 635, no bairro Industrial. O telefone é 3624-5876. Veneza, a loja da sua moda. Só aqui você vai encontrar as melhores marcas do fino ao casual. Osmose, Avalanche, Pó do Pano, Ana Carmin, Chic Look e a linha Plus Size. Veneza, a loja da sua moda. Rua Getúlio Vargas, 1524, Centro. Pensou em vidro? MP vidro temperado. Vendas, instalação e manutenção. Também trabalhamos com box, portas e janelas. Solicite seu orçamento. Ou venha nós fazer uma visita na Rua Eulária Caistokarski. Número 318, no Conradinho. Telefone 999-923877. MP vidro temperado. Pizzaria Avenida. A melhor pizza da região. Conta com ambiente amplo e agradável. Venha curtir bons momentos com a família e os amigos. Não deixe de experimentar essas delícias. Promoção toda terça e quarta. Avenida Antônio Lousso, 1490. Disque entrega, 3624-7835. Pizzaria Avenida. Alô, você de Guarapuá e de toda a nossa região. Receba meu abraço, meu bom dia pra você que acompanha a nossa programação aqui pela TV Araucária. Com o nosso muito obrigado, nosso carinho, nosso respeito a cada um de vocês que acompanha aqui a nossa programação pela TV Araucária. Pra você que tá preparando seu carro pra pegar a estrada, uma boa viagem. E também um bom almoço pra você também, que vai viajar. E uma boa viagem pra você também. E agora nós vamos junto até ao meio de 15. Pedimos licença pra entrar até seus lares e levar a boa música gaúcha aqui no programa Rancho de Chão Batido que tá começando. Tá bom, Paulo? O Paulo é o seguinte, eu tava chegando no estúdio e uma moça muito bonita, sabe? Veja, veja como é que é as coisas, né? Daí eu tô subindo a escada, ela olhou bem e falou, disse, gostei do modelito. É, vou ter que contar, rapaz do céu. Aí eu peguei e voltei no carro, esqueci do chapéu. Voltei no carro, pegar o chapéu. Outra moça, Paulo. Paulo, outra moça, Paulo. E dessa vez é uma loira, sabe? Mas perguntou de você. Perguntou de você, sabe? Perguntou... Você conhece o Paulo? Eu te conheço, nós trabalhamos juntos aqui, tá? Então mande um abraço pra ele. Eu falei, como é que é teu nome? Meu nome é Valdemar. E, Paulo, cuidado, viu? Cuidado com esse problema aí, viu? Vou ter que contar uma coisa, viu? Tá certo. Vamos pra música aí que é melhor, né? Vou ter que contar uma coisa. Mas eu gosto da moça bonita, viu? É uma moça bonita, uma morena bonita, sabe? Eu olhei pra ela, sabe? Mas olhei por olhar, né? Ela falou, disse, gostei do modelito. É, vou ter que contar. Vamos abrir a parte musical do programa de hoje. Vamos trazer aí Adelar Bertucci. Saudoso Adelar Bertucci. E o Edson Dutra. E o Ângelo... Ângelo, né? Ângelo Marques. Então tá aí. Pra matar a saudade, Sangue de Gaúcho! Sangue de Gaúcho Belho, sangue de bravore Sangue de Gaúcho Gaúcho, que estás me ouvindo, Sinta no sangue doer, Sinta no sangue doer, Relembra teus velhos magos, Onde o sol te viu nascer. Se és gaúcho da serra, Ou se for de campo fora, Não te esqueças que és um gaúcho, Onde o mino ano chora. Gaúcho é supersticioso, Acredita em assombração, Acredita em lobisome, Boitanta e bicho papão. Mas quando é na hora do pega, Gaúcho tem nome na história, Pois o sangue de nossos bravos, Cobre em páginas de glória. Dentro do chão rio-grandense, Gaúcho nunca foi vencido, Sempre defendeu suas cores, Com um orgulho desvenido. Mesmo fora do estádio, Lutava de peito erguido, Laçando o metralhador, E brincando contra o perigo. Gaúcho deu prova de sangue, Na revolução farropilha, Que durou quase dez anos, Manchando nossas fujilhas. Gaúcho também deu prova, Nas planícies do Uruguai, E deixou o nome na história, Na guerra do Paraguai. Gaúcho pra ser gaúcho, Acompanha a evolução, Mas conserva do seu ser, De gaúcho a tradição. Gaúcho pra ser gaúcho, Se abraça no fuzil, Pra defesa do Rio Grande, Pra defesa do Brasil, Pra defesa do Rio Grande, E nós, Pra defesa do Brasil. Então tá aí de volta com o programa Rancho de Chão Batido. Quero mandar um abraço para todos os bairros da nossa querida Guarapuava, Que se fizeram presente lá na Copen, É, Domingo passado, Dia 27, E foi um grande sucesso, Apesar da paralisação, O problema da falta de combustível, Mas o pessoal foi, E nós estamos de volta lá dia 10, Dia 10 agora, Do mês de junho, Então dia 10, Já no próximo domingo, Né, Paula? É isso, né? Já no próximo domingo, Fora esse amanhã, Dia 3, Dia 10 nós estamos de volta lá na Copa, E das 13h30, Até as 17h, Quero convidar o pessoal do centro de Guarapuava, E de todos os bairros, Que se façam presente, Tá bom? Quero mandar um abraço para todos os meus amigos caminhoneiros, Também um abraço aí para os motoristas de táxi da nossa cidade, Um grande abraço, Um grande abraço para o meu grande amigo, Vilson Guarda aí no Batel, Um grande abraço, Obrigado do carinho da audiência, Vilson, Vai todas as músicas do programa para você aí, Tá bom? Também lá no Foz do Jordão, Quero mandar um abraço para o meu grande amigo, Benjamin Refate, Também aí no Industrial, Também quero mandar um abraço para o Caetano, Um grande acordeonista, Um abraço Caetano, Também aí na Planalto, Um abraço para o Tobias, Um abraço também para meu grande amigo Serginho, Enfim, A todos os gaiteiros, Também lá no Pião, A capital da gauchada, Um grande abraço, Vamos para a música, Vamos homenagear as loiras, Já que uma loira bonita aí, Falou no Paulo aí, Engrossou a fala, Então o Paulo falou que vai homenagear as loiras agora, Tá bom? O Paulo que está homenageando, Então tá aí, Chegando aí o vídeo Aragano, Loira Querida! Nada contra as morenas, Mas eu fiz uma música para as loiras, E vou cantar para vocês. Peço agora que escute esses versos, Nesta valsa chorosa e sentida, Pra falar da pessoa que eu amo, Que é a maior razão da minha vida, Sem ela eu já teria morrido, Você é minha loira querida, Sem ela eu já teria morrido, Você é minha loira querida, Esses teus lindos cabelos loiros, Tenho brilho e acorda a luz do dia, Esse teu sorriso encantador, Sem ele de mim o que seria? Esse teu corvinho tão bonito, Dá conforto, prazer e alegria, Esse teu corvinho tão bonito, Dá conforto, prazer e alegria, Por você eu faço qualquer coisa, Pra te dar mais felicidade, Enfrentava uma amada selvagem, E buscava a flor da longevidade, Vale a pena qualquer sacrifício, Mas viver juntos pra eternidade, Vale a pena qualquer sacrifício, Mas viver juntos pra eternidade, Eu discordo do que falam das loiras, É bobagem o que diz esta gente, Não dou mole, isto é conversa fiada, Eu sei que você é inocente, Você é minha loira querida, Mais bonita e tão inteligente, Você é minha loira querida, Mais bonita e tão inteligente, Muita gente quer nós separados, Eu sei que você é uma tentação, Também sei que você me ama, Que é só meu, esse teu coração, Já pediram se te troco por outra, Minha resposta foi claro que não, Já pediram se te troco por outra, Minha resposta foi claro que não, Mas é capaz de jeito nenhum, Eu não quero jamais te perder, Quando penso nisso me apavora, Mas se um dia eu deixar este mundo, Para Deus faço pedido agora, Que não deixe nenhum pra depois, Leve eu e você nessa hora, Que não deixe nenhum pra depois, Leve eu e você nessa hora, Então tá aí o Índio Aragando, Com a música Loira Querida, Gostou do modelito aí hoje, Paulo, tá beleza, né? O De Contasio, Os moços estão cobrando, E me dizia, Por que você não vai de bombaixa, Eu tô de bombaixa hoje, Né? Ó chapéu e coisa e tal, Só não vem a cordiona, né? Mas a cordiona, Nós deixamos pra outra hora aí, né? Intervalinho comercial na sequência, Tem muito mais. Cariza Restaurante, A tradição e a qualidade da comida caseira, De segunda a sábado, No almoço, Buffê completo, Com mais de 15 opções de pratos quentes, E 8 tipos de saladas, No sábado, Uma feijoada deliciosa, Venha saborear este delicioso buffet, Cariza Restaurante, Há mais de 20 anos, Cozinhando para você e sua família, G3, Agronegócios, Ordenhadeiras canalizadas, E balde ao pé, Resfriadores, Ferragens e peças, Nutrição animal, Com produtos orgânicos, E máquinas novas e usadas, No setor de peças e máquinas agrícolas, Toda linha Tatu, JF e Nogueira, Máquinas novas e usadas, Com financiamento pelo banco, Ou direto da loja, Serviços agrícolas de torno, Solda, Jato de granalha, E pintura, Tudo em único só lugar, Avenida Pedro Carli, 4849, Vila Carli, Policar, Lataria, Pintura e Polimentos, É referência das melhores seguradoras do Brasil, Prestando serviço de qualidade, E com garantia, Executado por profissionais especializados, E ainda, Conta com serviços de leva e traz, Para melhor comodidade de seus clientes, E parcela a franquia ou serviço, Nos cartões de crédito, Bateu, Amassou, Riscou, A Policar conserta pra você, Marginal da PR, 466, Trevo do Jarquinho, Telefone, 3624-5371, Atenção pra você que vai fazer suas compras, Supermercado Realeza, Açougue com a melhor qualidade, Na panificadora, Temos pães, Fresquinhos, Todos os dias, E um ótimo atendimento, Confira, Supermercado Realeza, Rua Leonardo Kubrinsk, Número 234, Telefone, 3622-1729, Guarapuava, Borracharia Dom Bosco, Concertos de pneu de carro e de moto, Com melhor atendimento, E os melhores preços da nossa região, Fazemos balanceamento também, Não se preocupe, Um trabalho capacitado é, Na Borracharia Dom Bosco, Telefone, 3622-5713, Ligue também no, 999-18-8728, Rua Capitão Rocha, Número 1095, Na Vila Carli, Atenção pra você que vai trocar os móveis da sua casa, Lembre, DRA Móveis Eletro, Eletrônicos, Você vai encontrar móveis usados, Semi-novos, E novos também, Com melhor preço, E o melhor atendimento, DRA Móveis Eletro, Eletrônicos, Tudo para a sua casa ficar melhor, Avenida Antônio Losso, No Conradinho, Número 130, Tente o telefone, 3624-4618, Mecânica Oliveira, Ezanim, Motor, Caixa de câmbio, Suspensão, Injeção eletrônica, Nacionais e Importados, Auto Socorro, 24 horas, Ligue já, 998-09-0772, Mecânica Oliveira, Ezanim, Fica na rua, João Gelinske, 1249, No Conradinho, Mecânica Oliveira, Ezanim, Então daí, de volta no programa Rancho do Chão Batido, mais uma vez, eu quero convidar todos para o grande sarau, agora do dia 10, dia 10, lá na COPE, Animação Miguel da Cordeona, e os Relíquias, e vejam só, o valor do ingresso, apenas 5 reais, né, lá você vai tomar uma cervejinha também bem geladinha, porque não, tem refrigerante, tem salgadinho, né, a Paula está lá para atender vocês, com certeza, e nós começamos às 13h30, vamos até às 15h para as 6h da tarde, você é o nosso convidado a comparecer, tá bom? Então tá aí, tá dado o recado. Quero mandar um abraço para meus amigos da Rádio Difusora, que me receberam de braços abertos, e o Joani, o nosso maestro, que é o produtor do CD, né, tá ficando bonito, e o Paulo também, tá dando uma força muito grande aí, né, e estamos fazendo uma parceria aí, que esse CD saia logo, né Paulo, é isso mesmo, né, e contamos aí com a ajuda de toda a população, vai comprar, com certeza, e o pessoal da Rádio Difusora, me deram uma força final de semana aí, aliás, sempre quando eu preciso, eles dão uma força para a gente, são meus amigos, todos eles lá, quero mandar um abraço especial aí para o Jorge Oscar, um abraço para o Celso Pinheiro, também para o Jorge Toledo, também um abraço aí para o Joacir Rolim, também um abraço para o Neuto, né, quem que não conhece o Neuto, também trabalha na Rádio Difusora, Rádio Difusora FM, também o Dedo, um abraço para o Dedo, tem seu programa, o Show do Dedo, um abraço, Dedo, também a toda rapaziada aí, que acompanha com você, que faz o programa aí, eu esqueci o nome dos outros rapazes, e meu Deus do céu, mas me perdoe, um abraço para o Dedo, e também os seus colegas de trabalho aí, que representam o programa na Rádio Difusora FM, tá bom? Meu abraço a todos vocês, também o Jorge Toledo, daqui um pouquinho vai estar aí, né, o Jorge Toledo, daqui um pouquinho, não sei se é já, é já, é já, então tá aí, vamos trazer aí o Jorge Toledo, esse clipe muito bonito aí, Guasca, um beijo! Tchau! 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 De mil peleias que me levaram sem gria Sua própria metodologia, gozada em assombração Sou velho fogo de chão, coberto da noite fria Sou gostoso de carne assada na brasa boa do indigo Sou a taxa grande, recordando as lindas devoções Sou sem fim de corações, que pulsa me dando a vida Sua imagem fora e querida, não machuca as tradições Então tá aí de volta no programa Rancho de Chão Batido Quero mandar um abraço para meus amigos mecânicos Também os guardiões, mandar um grande abraço Também para minhas amigas, as empregadas domésticas Um grande abraço para vocês, estamos preparando o almoço Também quero mandar um abraço para o pessoal que trabalha na churrascaria Também os garçom, um grande abraço para vocês aí, tá bom? A próxima música eu quero mandar lá para meus amigos e minhas amigas De Campina, no estado de São Paulo Também em Castro, no estado do Paraná Também um grande abraço Onde mais Paulo? Ponta Grossa? Carambeí? Carambeí também um grande abraço Telema Coborba, um grande abraço Obrigado no carinho da audiência Também Cascavel, no estado do Paraná Também um grande abraço Obrigado no carinho da audiência Vamos trazer a música aí Com o grupo Cordiona Também vai lá para o pessoal de Campinas Atendendo o pedido É... Seu Orpídio e o Cusco e o Javali Com o grupo Cordiona Então é a história verdadeira do seu Orpídio e o Cusco, o Javali O Cusco e o Cusco e o Cusco e o Javali Pergura, Javali E com o banco de uma pata do bote de uma cruzeira Pergura, Javali Pergura Pergura, Javali Pergura Pergura, Javali Pergura E o bicho tá aí tocado Pergura, Javali Pergura Pergura, Javali Pergura Tereza Preparar o forno Bambu Teta Do assado Assim atrás da garruxa Tem gamba no galinheiro Já vale e grotou o bicho Trouxe e boto pro terreiro O cateto se botou No meu cuço num capão Seu couro hoje tá estaqueado Na parede do galpão Percura, percura, javali, percura Percura, javali, percura Percura, javali, percura Que o bicho tá aí tocando Percura, javali, percura Percura, javali, percura Tereza, prepara o forno Vamos ter gato e do assado Depois eu quero ver o refrão cantado por vocês É só percura, javali, vamos embora A ornate sou o Cusco Tem lagarto no cercado Não levou nem meia hora E o bicho tava pegado A recalma entrou no açude Tá difícil de encontrar Chamei meu parceiro e disse Javali vai percura Percura, javali, percura Percura, javali, percura Quero ver Percura, javali, percura E o bicho tá aí tocando Percura, javali, percura Percura, javali, percura A ornate sou o Cusco Tem lagarto no cercado Não levou nem meia hora E o bicho tava pegado A recalma entrou no açude Tá difícil de encontrar Chamei meu parceiro e disse Javali, javali, percura Percura, javali, percura E o bicho tá aí tocando Percura, javali, percura Tereza, prepara o fogo Tem marreta no esofado Oficina BM Eleita entre as melhores Segundo pesquisas Qualidade, agilidade e preço justo Oferecemos os serviços de lataria Pintura, polimento e espelhamento Conserto de para-choques Em plásticos e fibras Implementos agrícolas Piscinas Vitrificação automotiva Com produto nanotecnológico Com certificado de 5 anos de garantia Orçamento sem compromisso Oficina BM O prazer em comer bem É na churrascaria Brescovite Atendimento de domingo a domingo Atendemos eventos Festa de 15 anos Festa de casamento Temos sala Para mais de 300 pessoas Churrascaria Brescovite KM 347 BR 277 Saída para Cascavel E o telefone 36247729 Mudas e mudas Tudo para o seu jardim ficar ainda mais bonito Grandes variedades em vasos Plantas Pedras ornamentais Flores para presente Mesas Bancos E peças decorativas Mudas e mudas Rua Aldomiro Lima Número 62 Esquina com a Avenida Moaciro Júlio Silvestre Próximo a Havan Bairro Batel Aguardamos sua visita A Dondoca Modas Oferece para você Mulher de Guarapuava e região Um novo conceito de comodidade Comforto e qualidade Que irá te surpreender E mudar seu jeito de comprar Sem precisar sair de casa Roupas Acessórios Perfumes e maquiagens Tudo isso você encontra na Dondoca Modas A sua loja sobre rodas WhatsApp 99864-8308 Ou 99910-2376 Metalúrgica Domingues Esquadria de ferro e reformas em geral Além de esquadrias A Metalúrgica Domingues Agora fabrica artesanato Sendo facas forjadas Aparadores Suporte para flores Arebescos Luminárias e decorações Faça seu orçamento Rua Engenheiro Antônio Rebouças 420 Bairro Santa Cruz Fone 3304-9030 Mecânica Vila Bela Com melhor atendimento Os melhores preços De Guarapuave De toda a nossa região Injeção eletrônica Autoelétrica Troca de óleo Freios Suspensão E serviço de mecânica em geral Mecânica Vila Bela Mecânica Vila Bela Telefone 3627-3241 Ligue também no 999-361144 em Guarapuava Miqueleto Madeiras Tudo em madeiras Madeiras brutas e beneficiadas Vigamentos aparentes Decks Portas Forros Assoalhos Rodapés Pergolados E fachadas Tudo para sua casa Miqueleto Madeiras BR277 Quilômetro 341 Ao lado da Codapar Matilda Buffet Aluguel de louças Decorações Festas Churrasco Coquetel Casamento Buffet Festa de 15 anos Bairros de formaturas Organização e realização De eventos com qualidade Bom gosto Rua Azevedo Portugal Número 474 Centro Telefone 999-3549-48 Guarapuava Então tá aí de volta com o programa Rancho de Chão Batido É... A próxima música aí Paulo Quem tá mandando pra você com muito amor e carinho É o nosso diretor Maurício Ele falou Olha Manda lá pro Paulo Com muito amor e carinho Viu Faz de favor Ele tem uma vozão assim De FM O Paulo é o grande amigo nosso Trabalhador Barbaridade Um abraço Maurício Também O Boris Um abraço aí a vocês Mano Lima Sem pai e sem fumo Olha Vamos ver É um prazer Cantar a minha terra pro povo da onde venho Trazendo em veste esse canto Sinal e marca dos campos Da querência onde nasci e fui criado E venho cantar Pra todas as moças bonitas Onde meu coração palpita No totano do meu estado Sem pai e sem fumo Com bote moiado Meio tapaiado Deixei da mulher Com dente cariado Me dando pisgada E uma unha encalada No dedo do pé Com dente cariado Me dando pisgada E uma unha encalada No dedo do pé Quando pior confinado Tatu Quando deu sururo Deixei rancho e panela Pato, galinha e maré Um gringo grandeiro Aonde eu fui colar Criava porco Daqueles Veio Um gringo grandeiro Aonde eu fui colar E o dia E o seguinte E o seguinte Sucessivamente Me veio na mente Um bala de porco Me levantei Eu canto a jogá-lo Fui ver meu cavalo Encontrei seus os Me levantei Me levantei Eu canto a jogá-lo Fui ver meu cavalo Encontrei seus os Cada leitão Cada leitão tem sua teta De si, Dom Hernani No velho Que me levantei Mas minha teta é seco Então tem algum malandro Que mama por mim A minha teta é seco Então tem algum malandro Que mama por mim A minha teta é seco Então tem algum malandro Que mama por mim A minha teta é seco Então tem algum malandro Que mama por mim A minha teta é seco Então tem algum malandro Que mama por mim do chão batido, depois dessa marca aí com o Mano Lima, né? Que o Maurício mandou com muito amor e carinho pro Paulo, né? É, Paulo, seguinte, dentro de poucos dias o CD do Miguelzinho tá aí, né? Tá vindo, né? Trabalhando bastante aí, não é fácil, não é fácil, às vezes tirar aí duas, três horas, quatro horas de estúdio, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, tá dando certo, né? Com certeza, dentro de poucos dias estará pronto aí o CD do Miguelzinho aí, tá bom? A Gaita do Sul, né? O título do CD, A Gaita do Sul, chegando por aí. Quero mandar um abraço para meus amigos da Colônia Vitória, também Inácio Martins, um grande abraço daí também do assentamento assentamento 13 de novembro, um grande abraço a vocês, obrigado carinho da audiência, qualquer dia desse se a gente bolei a perna e tomar um chimarrão com vocês aí, tá bom? Um abraço. Também quero mandar um abraço para meus amigos e minhas amigas do bairro da Primavera, também aí do Industrial, um grande abraço meus amigos e minhas amigas do Charquinho, também o pessoal lá da Mercearias, que não, um grande abraço a todos vocês aí, um bom final de semana. Nós vamos rapidamente para a música, rapidamente, vamos trazer aí, enquanto isso, nós vamos tomar um café, um café com broa, eu e o Paulo, né? Vamos deixar os monarcas aí com a música, Batendo Água. Vamos soltar o sapucai para valer agora, Batendo Água. Batendo Água. Batendo Água. Batendo Água. Batendo Água. Batendo Água. E as águas que eu trago nele eram pra mim, asas de noite em meus ombros sobrando casas, longe das casas ombriadas, barro e capim. Faz tempo que eu não imalo meu ponche inteiro, nem abro as asas de noite pra um sol de abril. faz muitos dias que venho bancando o timo, das quatro patas do zaino, peixando o frio, troca um compasso de orelha, cada pisada, no mesmo tranco da base, que se encharcou. que se encharcou, que se encharcou. que se encharcou, que se encharcou, que se encharcou. É tudo que a noite escuta é seu clarim. E patas batendo Água depois da pátria, freio e roseta de esfora no mesmo trim. Falta distância de pago e sobra cavalo, na mesma roupa de campo que o céu deságua. Quem tem um rumo de rancho pra suas quatro patas, bota seu mundo na estrada batendo Água. Porque se a estrada me cobra, pago o seu preço e desabriga o caminho pra o meu sustento. Mesmo que o mundo desarme num tempo feio, sei o que as asas do bolso trazem por dentro. Porque se a estrada me cobra, pago o seu preço e desabriga o caminho pra o meu sustento. Mesmo que o mundo desarme num tempo feio, sei o que as asas do bolso trazem por dentro. Oh! 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 Moritz! T´ate lua... A Farmácia Santa Cruz tem toda a linha de medicamentos, perfumarias, higiene pessoal e ainda conveniência. Ofertas imperdíveis toda semana. Venha e confira. Aqui você também pode adquirir medicamentos pelo programa. Aqui tem Farmácia Popular. A Farmácia Santa Cruz fica na rua Padre Salvador Renas 700, próximo a Unicentro. E o disco entrega é 3035-4422. Amigo caminhoneiro, o aumento de potência melhora no desempenho e autonomia. Esses são alguns dos benefícios que a reprogramação proporciona ao seu veículo. E na KR Diesel você pode contar com este serviço. Também especializada em motor, caixa de câmbio, diferencial, elétrica, sistema pneumático e muito mais. KR Diesel, rua Jorge Alves Ribeiro, 1827, Conradinho. Mecânica Augustinhaque. Automóvel, van, utilitários, linha diesel e gasolina. Serviço de motor, caixa, diferencial, suspensão, injeção eletrônica em nacionais e importados. Assistência no campo e socorro 24 horas. Mecânica Augustinhaque, na Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 2930, Vila Bela. Mer Esquinão. Tudo em um só lugar. Mercearia, panificadora, sorveteria. Venha provar as delícias do nosso buffet. E a segurança e comodidade de serviços bancários, com o correspondente caixa. Mer Esquinão. Fica na Rua das Palmeiras, 635, no bairro Industrial. O telefone é 3624-5876. Veneza, a loja da sua moda. Só aqui você vai encontrar as melhores marcas do fino ao casual. Osmose, Avalanche, Pó do Pano, Ana Carmin, Chic Look e a linha Plus Size. Veneza, a loja da sua moda. Rua Getúlio Vargas, 1524, Centro. Pensou em vidro? MP vidro temperado. Vendas, instalação e manutenção. Também trabalhamos com box, portas e janelas. Solicite seu orçamento. Ou venha nós fazer uma visita na Rua Eulária Caes Tokarski. Número 318, no Conradinho. Telefone 9992-3877. MP vidro temperado. Pizzaria Avenida. A melhor pizza da região. Conta com ambiente amplo e agradável. Venha curtir bons momentos com a família e os amigos. Não deixe de experimentar essas delícias. Promoção toda terça e quarta. Avenida Antônio Lousso, 1490. Disque entrega, 3624-7835. Pizzaria Avenida. Então, daí de volta com o programa Rencha um Batido. Quero mandar um abraço para meus amigos aí da Palmeirinha. Um grande abraço também da Campina do Simão. Um grande abraço a todos vocês que acompanham a nossa programação aqui pela TV Araucária. Também meus amigos e minhas amigas do Rio das Pedras, também aí do Guará. Um grande abraço. Obrigado do carinho da sua audiência, tá bom? E mais uma vez quero convidar a todos para o grande sarau do próximo dia 10. Fora esse domingo que vem agora, amanhã. No outro, nós de volta lá na Coppe. Miguel da Cordiona e os Relíquias. Completinho a nossa banda lá. E lá na Coppe, você já sabe. Lá você vai encontrar aquela cervejinha bem geladinha, refrigerante, tem salgadinho. Aquele atendimento especial para você. E o valor do ingresso é apenas R$ 5,00, tá bom? Você é o nosso convidado. Você é docente de Guarapuava. Você é de toda a região. Também de todos os bairros da nossa querida Guarapuava. Rapidamente para a música. Mas primeiro eu quero falar do Gaúcho Altaneiro. Quem que não conhece o Gaúcho Altaneiro? Ele morou um tempo aqui em Guarapuava, né? E amigo de muitos anos também. E um baita colega. Tá aí então o Gaúcho Altaneiro. Lida Campeira! Fui criado no Rio Grande, bem na costa do Uruguai Tocando o gaita e cantando no rancho do Velho Pai Quando clareava o dia, eu tratava os animais E saía pro campo afora, pois eu era o campo a trás Fui criado no Rio Grande, bem na costa do Uruguai Tocando o gaita e cantando no rancho do Velho Pai Quando clareava o dia, eu tratava os animais Saía pro campo afora, pois eu era o capa a trás Fui criado em galpão Trago a marca do Rio Grande dentro do meu coração Pois toda lida campeira, pois foi criada em galpão Trago a marca do Rio Grande dentro do meu coração Quando eu voltava do campo, ia direta ao galpão A água já estava quente e pronta pro meu chimarrão E a prenda fazendo a boia com a maior dedicação E a costela sapecando no velho fogo do chão Pois toda lida campeira, pois fui criada em galpão Trago a marca do Rio Grande dentro do meu coração Pois toda lida campeira, pois fui criada em galpão Trago a marca do Rio Grande dentro do meu coração Gaúcho em dia de inverno Quebra a geada no garrão Mais frio ainda, a saudade que vem na recordação A chama acende de novo A chama acende de novo quando eu canto esta canção Caúcho em dia de inverno Mas cada um Forte lida campeira, pois fui criada em galpão Trago a marca do Rio Grande dentro do meu coração Porque toda lida campeira, pois fui criada em galpão Trago a marca do Rio Grande dentro do meu coração Então tá aí de volta com o programa Rancho de Chão Batido. Eu quero mandar um abraço para meus amigos dos bares, né? Dos botecos, das lanchonetes também. Mandar um abraço, né? Falar em lanchonete. O Paulo diz que gosta de uma balada que ele usa o livro, viu? Vou te contar uma coisa, viu, Maurício? É todo final de semana, é sexta, sábado e domingo. O Paulo não para na casa, viu? É só na balada, viu? E tomando uísque importado ainda, viu? Vou te contar uma coisa, viu? Quando ele pega cascara, ele nem olha para a gente, viu? Vou te contar uma coisa, viu? É desse jeito, né? É, mas tá bom, né? É para quem pode, né? Tá bom. Onde é que eu estava mesmo, Paulo? Ah, sim! Um abraço aí para meus amigos do Pinhão. Vamos homenagear todos os gaiteiros do Pinhão. É, lá é a capitã da garbuchada. Qualquer dia eu vou dar uma... Vou ler a perna lá para o Pinhão, né? Vamos fazer uma visita a qualquer hora lá para os gaiteiros do Pinhão. Chegando aí o Zé Moraes, homenagem ao Pinhão. Esta música que eu vou cantar agora é uma homenagem aos nossos amigos do município do Pinhão. Que hoje, onde nós moramos, é reserva do Iguaçu, mas fazia parte do município do Pinhão. Então a gente tem um carinho muito grande com nossos amigos da cidade do Pinhão. E a gente fez esta música especialmente para este povo querido, que honra a tradição. E existe o pessoal bem campeiro, bem tradicionalista do município do Pinhão. A homenagem ao Pinhão deste jeito assim. O 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 Pinhão deste jeito assim. Pinhão deste jeito assim. O 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 Pinhão deste jeito. O Pinhão deste jeito. O Pinhão deste jeito assim. O Pinhão deste jeito. O Pinhão deste jeito. O Pinhão deste jeito. O Pinhão deste jeito assim. O Pinhão deste jeito. O Pinhão deste jeito. O Pinhão deste jeito. O Pinhão deste jeito. O Pinhão deste例. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. P terribly. Né? O Pinhão deste efe. Muito obrigado. Obrigado mesmo. De coração. E a gente faz aquilo que está no alcance da gente. O Pinhão deste ano. O Matilde ficou 12 anos no rádio e agora veio para a TV Araucária e veio para ficar, né, Paulo? Estamos aí com casca e tudo e vamos apresentar do jeito que a gente, da maneira do possível, né? Porque eu não sei copiar ninguém. O meu estilo é esse, né? E não tem como mudar. O jeitão é esse mesmo e não tem outro jeito, viu? Eu vou ter que contar uma coisa. Não é devagar que a moça falou quando eu cheguei, né, Paulo? Gostei do modelito. É, vou ter que contar uma coisa. Vamos para a música, vamos para a música, né? Essa música é o seguinte, foi gravado, esse clipe foi gravado, acho que em 1986, com o saudoso Oneide Bertucci. Então, tem bastante pedido, então vai dar umas emendas e coisa e tal, mas não tem problema, né? É para matar a saudade. Chegando aí o saudoso Oneide Bertucci, o recado do gaiteiro. Eu mandei dar um pecado, não sei se alguém recebeu. Eu vim até muito longe, com este dom que é meu, para lembrar do meu pé, alguém que já esqueceu. E sua terra querida, vou loucar o que nasceu. Eu mandei dar um pecado, a quem gosta de dançar. Eu ia passar por aqui, o que vai me tocar? Quero vender meu caminho, a todos poder abraçar. Fazer uma noite sem fim, com o povo deste lugar. Eu mando dar um pecado, e deixo outro tratando. Ao favor que vem surgindo, na estrada que eu vou deixando. É pena não terem visto, o jovem, o rei de canrão. Era o Rio Grande Gaúcho, o rei do Forte Libão. Eu mando dar um pecado, a quem já foi meu amor. Tendo em mim com carinho, saudade, muito calor. E guardo todas no peito, alegria e a dor. O recado é do caiteiro, deste velho cantador. Então tá aí, depois da música do Ney de Bertuzzi, aí nós vamos... Tá na hora de armar capa, né, Paulo? Tá na hora de subir a serra, né? Fazer a barba. Você tá com uma barba aí pra sua gaúcha fronteira de novo. Vou ter que contar uma coisa, viu? Eu subi com as moças a falar esses dias. Enquanto o Paulo não fazia aquela barba lá, nós não vamos... Não tem papo, né? Porque você vai perder a tua namorada, viu? Cuidado, viu? Então tá aí, sábado que vem tem mais. Programa Rancho de Chão Batido, das 11h até 11h15. Ô meu, muito obrigado, do carinho da audiência. Obrigado pela sua companhia. E nós vamos... Armar capa! Fica aí! Itajaíba Matana! Bailinho na Capela! Um grande abraço e até por lá, se Deus quiser! Música Bailinho na Capela! Bailinho na Capela! Bailinho na Capela! Amém. Cariza Restaurante, a tradição e a qualidade da comida caseira. De segunda a sábado, no almoço, buffet completo com mais de 15 opções de pratos quentes e 8 tipos de saladas. No sábado, uma feijoada deliciosa. Venha saborear este delicioso buffet. Cariza Restaurante, há mais de 20 anos cozinhando para você e sua família. G3, agronegócios, ordenhadeiras canalizadas e balde ao pé, resfriadores, ferragens e peças, nutrição animal com produtos orgânicos e máquinas novas e usadas. No setor de peças e máquinas agrícolas, toda a linha Tatu, JF e Nogueira. Máquinas novas e usadas com financiamento pelo banco ou direto da loja. Serviços agrícolas de torno, solda, jato de granalha e pintura. Tudo em único só lugar. Avenida Pedro Carli, 4849, Vila Carli. Policar, lataria, pintura e polimentos é referência das melhores seguradoras do Brasil. Prestando um serviço de qualidade e com garantia. Executado por profissionais especializados. E ainda, conta com serviços de leva e traz para melhor comodidade de seus clientes. E parcela a franquia ou serviço nos cartões de crédito. Bateu, amassou, riscou? A Policar conserta pra você. Marginal da PR 466, Grebo do Jarquinho. Telefone 3624-5371. Atenção pra você que vai fazer suas compras. Supermercado Realeza. Açougue com a melhor qualidade. Na panificadora temos pães fresquinhos todos os dias. E um ótimo atendimento. Confira. Supermercado Realeza, Rua Leonardo Kubrinsk, número 234. Telefone 3622-1729, Guarapuava. Borracharia Dom Bosco. Concertos de pneu de carro e de moto com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região. Fazemos balanceamento também, não se preocupe. Um trabalho capacitado é na Borracharia Dom Bosco. Telefone 3622-5713. Ligue também no 999-188728. Rua Capitão Rocha, número 1095, na Vila Carli. Atenção pra você que vai trocar os móveis da sua casa. Lembre, DRA Móveis Eletroeletrônicos. Você vai encontrar móveis usados, seminovos e novos também. Com o melhor preço e o melhor atendimento. DRA Móveis Eletroeletrônicos. Tudo para a sua casa ficar melhor. Avenida Antônio Losso, no Conradinho, número 130. É o telefone 3624-4618. JV Vidraçaria. Vidros comuns, vidros temperados, vitrines, espelhos, box para banheiro, esquadria em alumínio, coberturas em policarbonato e vidro, jateamento decorativo e uma linha completa em molduras. JV Vidraçaria, desde 1995. Oferecendo segurança e transparência para a sua obra. Avenida Castelo Branco, 1062, São Cristóvão. Telefone 3624-3848 ou 99975-1617. Mecânica Oliveira Ezanim. Motor, caixa de câmbio, suspensão, injeção eletrônica, nacionais e importados. Autossocorro, 24 horas. Ligue já. 998090772. Mecânica Oliveira Ezanim. Fica na rua João Gelinske, 1249, no Conradinho. Mecânica Oliveira Ezanim. Fica na rua João Gelinske, 1249, no Conradinho. Fica na rua João Gelinske, 1249, no Conradinho. Fica na rua João Gelinske, 1349, no Conradinho. Amém.